O ano de 2022 foi um verdadeiro desastre para as vendas de smartphones. Tanto que muitas pessoas desistiram de comprar um telefone de linha média do ano para comprar um modelo de 2021, que em alguns casos, era muito melhor em tudo. Além de um cenário econômico preocupante em diferentes regiões do planeta, os fabricantes de smartphones são vítimas deles mesmos. Por muito tempo, estabeleceram a obsolescência programada para justificar a necessidade de venda de novos modelos. Agora, temos muitos dispositivos de 2022 parados em estoques e lojas. E quem pode se beneficiar com esse cenário de caos é justamente você, que decidiu esperar mais um pouco para comprar um telefone de linha média. Agora que 2022 ficou para trás, chegou a hora de comprar. O mercado nacional de smartphones conta com diversos modelos na casa entre R$ 1.000 e R$ 2.500 que podem ser muito interessantes para o consumidor que decidiu esperar mais um pouco para comprar o seu telefone. O momento é perfeito para quem vai comprar um telefone de linha média lançado no ano passado, pois dependendo do preço e do modelo de smartphone que você escolher, a economia que você pode fazer pode ser bem interessante. Quando olhamos para os resultados na busca no Google ou para alguns produtos anunciados em sites como o Mercado Livre e Amazon, podemos constatar que alguns telefones ficaram mesmo encalhados nos estoques, o que faz com que muitos usuários acabem esfregando as mãos, pensando na possibilidade de fazer um bom negócio. Até mesmo os telefones chineses importados estão com seus preços mais competitivos. Uma breve consulta no AliExpress pode confirmar essa percepção. E se você ficar mais atento, pode inclusive aproveitar algum bom desconto que o popular site chinês está oferecendo para os produtos comercializados. Sem falar nos cupons de desconto, que de tempos em tempos dão as caras, inclusive lá no targethd.net. Alguns parceiros oferecem esses descontos em parcerias de publicação de conteúdo, algo que é muito apreciado pelos consumidores e leitores. A regra é similar nos telefones top de linha. Os smartphones top de linha de 2022 também vão receber uma redução de preços, pois esses modelos enfrentaram uma dificuldade ainda maior nas vendas ao longo do ano. Porém, como a necessidade dos fabricantes em manter as margens de lucros de dispositivos mais caros é maior, as reduções de valores nesses telefones tendem a ser menor. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho em como ficarão os preços dos modelos da série Galaxy S22 da Samsung a partir de 1º de fevereiro de 2023, uma vez que a série de telefones Galaxy S23 será oficialmente apresentada. Quem sabe você não encontre os telefones top de linha da Samsung por preços mais competitivos? Fique de olho no ciclo de atualizações. Antes de concluir este conteúdo, é sempre importante lembrar para aqueles que estão considerando a compra de um smartphone lançado no ano passado que a questão do ciclo de atualizações não pode ser ignorada. A boa notícia aqui é que os modelos lançados em 2022 tendem a receber em sua imensa maioria pelo menos duas grandes atualizações do Android, o que oferece uma sobrevida bem interessante para quem pretende ficar com o telefone por esse período. Por outro lado, ter um telefone lançado naquele ano é o que diz o manual do mundo perfeito. Neste caso, para quem ainda vai esperar mais um pouco, procure analisar com critério as características técnicas dos modelos que serão lançados em 2023 e verifique se essas novidades justificam o investimento a mais por esse dispositivo. Como o histórico mostra que os argumentos não são suficientes na maioria dos casos, você pode considerar a sério e sem medo o investimento em um smartphone de linha média de 2022, pois o investimento será acertado na esmagadora maioria dos casos. Se você gostou do que viu neste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, e visite o eduardomoreira.com.br para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com autorizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Um grande abraço e até a próxima!